Sinto que estou em processo, me tornando a pessoa que eu sempre quis ser Onda que vai e vem moldando o mundo pelas beiradas Recebi a incumbência de abrigar forças enormes E o silêncio me ensina diariamente a ser mais quem sou Renasci tantas vezes nos últimos meses Que sei o que me mata Toco meu passado, é lama Mundo em guerra, eu em guerra Escutei a canção cantada Amor preto cura Fale a fé, Saga Fale a fé, Saga Fale a fé, Saga Caminho de casa, segurança pra amor preto E o silêncio vai moldando a direção Isso reflete na sociedade eurocêntrica que tenta nos impedir de viver em comunhão Mulheres negras, expansão do crescimento E o amor, uma verdade em ação Sistema escravocrata não domina nosso povo E sempre vai além da fome e da razão Da lama eu vim, da lama eu vou, da lama eu sou Firmada pelo barro soprado por Oxalá É nossa liberdade estar vivo pra curar Em meio a tanta guerra que tem me exterminar Silêncio é oração com mistérios que vem da lama Banhando inteligência que vem de salubar E nasce de onde vim por baúba Sem minha fonte de ancestralidade que em mim vai vigorar Renasci tantas vezes nos últimos meses Que sei o que me mata Toco o meu passado e eu amo Mundo em guerra, eu em guerra Escutei a canção cantada Amor preto cura Fale a fé do Saga 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma